METRO Vamos então continuar a nossa jornada Despertando Enqu ikut-as Estarei lá, muito�, tenho sujeita Mas eu vou sempre compañ sea para ti Tchau, tchau. Tchau. Se calhar não é por aqui. Tchau. Tchau. Motherfucker. Jesus, man. Tchau. 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 Você e as outras pessoas são fortes. Você pode matar ninguém. Não é bem assim, amigo. Tchau. 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 Jesus Jesus Many hungry ones here Think your food You all wear clothes I want to Like you I want to I want to look at things This is a demon Oh cabrão Pelas costas Pelas costas Será que deve experimentar? No 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está quase a falhar isto. Está fixo é o indicador. É um demon. Dois demons. Vamos lá. Minuto e vinte. Eu acho que vou precisar de utilizar um shotgun. Vamos lá. 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 Jesus man, mas quantos são? Oh Jesus, eu estou mais preocupado também com o Demon. Ah, eu já vi que por aqui não é. Então se calhar é o que é tão ruim. Bem, eu estou aqui mal. Vamos lá. 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 Hum. 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 Por onde é que eu vi? Oh meu deus. Estou perdido. Ah está aqui. Se calhar... Vou precisar disto. Hum. Ok. Hum. 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 ... Hum. 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 Fórnix Caraças do vento Veto 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 Então, agora eu... como é que eu... Como é que eu passo? Alguém me explica? Olhe, muitos deles! Devia haver... uma maneira para passar isto... Então, agora eu... Que escalera até já? Vamos lá! 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 Ibéco! Este bocão é um badalhoco Os filtros estão a desaparecer Este bocão é um bom Tchau, tchau. 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 Tchau.